Voluntário Rihunida Serviço Rofuan, Terceira Nyamoto, Catac Servi e Noha Domi, durante o Loro Antolo, presença a Mupapa Francisco e a Timor-Leste. Quarta-feira, Comissão Organizadora da Equipa Voluntário Rihunida e a Visita Santo Padre Papa Francisco, Nicolai Dehan, durante a Visita Mupapa e a Timor-Leste, voluntário ser a Serviço Macaz, ser a Serviço Rofuan Tomac, o de Servi e Noha Domi. Demos o agradecimento para a parte roto, e a equipa voluntária ser a preparação roto, laudia que teves, e a visita formação durante o Loro Antolo Nelaran. Temos o Papa Fila, no voluntário ser a Nafaten Ratudo, ser a unidade de NBD Acteves e a Terreno. Voluntário de Serviço Macaz, primeiro, ser a Fosca de Fua, o de NBD totalmente, a cara de Servi e Noha Domi, ter a preparação roto-loto. Lá, o dia que teves, a minha formação, liu-liu, comunidade, e o voluntário, e nem, mas, a todo o sucesso, ter a preparação roto-loto. São guai, né? Tabe-se ampar, que teves, e de primeiro, a Sola, se tira-me encontro, a Sola, o Papa, e de, e, e, nina, história. Temos abençoado, tem a ver. Reportagem Nova Imago, Televisão Timor-Post. Temos abençoado, tem a ver. 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 Obrigado.